Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, eu queria conversar dessa vez a respeito de oráculos, mais uma vez. Essa foi uma pergunta da Amanda lá de Portugal, olha que bacana onde o nosso canal chega, viu? Eu tava aqui fazendo um vídeo a respeito da origem do Baralho Norman, né? Se você ainda não assistiu, ele tá aqui, vou ver se eu deixo aqui até nos comentários um link pra que vocês possam assistir. E a Amanda tava falando, nossa, Maison, quantos oráculos existem? E eu fiquei pensando nessa pergunta da Amanda, falei, caramba, como eu vou falar quantos oráculos existem? Eu não conheço todos os oráculos. Talvez eu poderia aqui falar a respeito dos oráculos que eu tenho conhecimento. Não necessariamente dos oráculos que eu manipulo ou que eu utilizo, né? Nas minhas leituras de sorte pros meus consulentes, pros meus amigos. Então eu falei, bom, eu vou falar aqui a respeito de alguns oráculos que eu tenho conhecimento ou que eu estude, enfim. Primeiro, eu acho que um oráculo aí que acho que a maioria conhece são os oráculos das cartas. Sejam as cartas de Tarô, as cartas de Lenormand, enfim. Ou até as cartas tradicionais, aquelas cartas que a gente utiliza pra jogar buraco. Muitas pessoas utilizam estas cartas pra leitura da sorte. Então eu acho que esse talvez seja um dos oráculos mais famosos e mais conhecidos. Não sei se a quiromancia, ela fica antes ou depois do oráculo das cartas, né? Mas, mais um oráculo aqui que a gente já acabou falando, oráculo da leitura das mãos. As mãos são os oráculos, né? Os ciganos, eles acreditam que quando a gente encarna, o nosso destino vem escrito aqui, ó. Na palma da nossa mão. Inclusive, se a gente observar, eles dizem que as linhas das nossas mãos, elas mudam de acordo com o nosso estilo de vida, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as escolhas que a gente faz. Por exemplo, a gente se torna uma pessoa fumante no decorrer da vida. Obviamente, a gente vai acabar enxergando que a nossa linha da vida, ela vai sofrer algumas modificações, talvez encurtar, né? Devido ao nosso péssimo hábito de fumar. Então, se você é fumante, já fica aqui o meu puxão de orelha, tá? Mas a quiromancia é um oráculo muito interessante e originalmente utilizado pelo povo cigano, né? Como já falamos aqui, o oráculo das cartas, ele chegou bem depois até o povo cigano. Então, já falamos aqui de alguns, né? A quiromancia, o oráculo das cartas. Nós temos a cafeomancia, né? A leitura da borra de café. A leitura das folhas de chá também, muito utilizada, principalmente no Oriente Médio, né? Em países do Oriente Médio, essa leitura de sorte é muito utilizada. E até quando a pessoa nem sabe, né? Algumas mulheres, elas serviam café para suas visitas. Depois que elas recolhiam aquelas xícaras, elas iam olhar, fazer a fofoca, né? De como era a vida daquela pessoa ou de como seria a vida daquela pessoa que tomou aquela xícara e deixou aquela borra lá no fundo. Então, esse é um oráculo também muito utilizado. Os dados dominó também são utilizados, principalmente por homens, né? São utilizados também como forma de oráculo. Runas, né? Pelo povo nórdico. As runas são oráculos muito precisos, muito complexos, né? Porque a gente precisa se ligar muito no símbolo rúnico, né? Que é gravado ali em madeira ou em pedra, né? Enfim. Mas é um oráculo do povo nórdico. Tem oráculo de... Eu não fiz nem uma lista. Acho que talvez eu deveria ter feito uma lista aqui, né? Para me basear, enfim. Mas eu quis fazer esse vídeo assim, de cabeça. Até para ficar uma forma mais natural da gente falar, né? Depois, talvez, eu vá desmembrando esse vídeo em outros vídeos, falando de cada oráculo específico aqui. Acho que vai ficar bem bacana também. Mas tem oráculo de ossos, né? Ossos são utilizados, principalmente... Ossos de aves, né? Então, elas vão lá, recolhem aqueles ossos, passam por um preparo mágico específico. E elas passam a fazer a leitura desses ossos. É, obviamente, que elas não vão lá, matam uma ave para utilizar. São aves que morreram em processo da natureza, né? Ou que foram abatidas por um outro animal, enfim. Os ciganos, eles não vão lá. Matam um passarinho para utilizar aqueles ossos como oráculo, né? Mas os ossos são utilizados também. A necromancia é uma forma de oráculo. A necromancia é você entrar em contato com espíritos, né? Chamar espíritos dos mortos para que você faça perguntas. Então, é também utilizado, principalmente pelas mulheres feiticeiras, né? Dos grupos ciganos. Então, é um oráculo muito utilizado. Eu já soube até de oráculo de agulhas, onde eram utilizadas algumas agulhas. Essas agulhas eram dispostas em superfícies de água. Geralmente, a água em pratos, enfim. E ali, essas agulhas formam, né? São símbolos e que esses símbolos são lidos pelas pessoas que sabem fazer essas interpretações. E aí, eles vão olhando se aquela agulha está sobreposta. A quantidade de agulhas sobrepostas umas às outras. Quanto mais agulhas sobrepostas, mais dificuldades pelo caminho daquela pessoa. Enfim, é um oráculo também bem complexo. Bom, já falamos aqui dos dados, do dominó, das cartas, da quiromancia, das agulhas, da necromancia, da cafeomancia. Nossa, olha quanto oráculo, né? Mas, enfim, eu acho que oráculo, a gente tem uma série de oráculos, né? Tem pessoas que jogam feijões, tem pessoas que fazem leitura do formato das nuvens. É muita coisa. Pra quem tem um dom, pra quem tem o seu canal intuitivo super aberto, qualquer coisa pode se transformar em oráculo. Desde que você se aprofunde naquele método. Eu vejo pessoas que dizem que jogam 5, 10 oráculos. Eu jogo poucos, né? Eu manipulo poucos oráculos. Porque a arte de estudar esses oráculos é muito complexa. A gente precisa estudar desde a base desse oráculo até a ponta. E se a gente for falar do baralho Lenormand, por exemplo, eu já falei aqui em outros vídeos também, o quão complexo é esse oráculo. E que nos meus cursos, às vezes, eu já dei curso de baralho Lenormand, que durou um ano e ainda achei pouco. Então, hoje em dia, as pessoas estão acostumadas muito no curso Express. Elas querem se formar oraculistas em um espaço muito curto de tempo. O que eu acho um grande erro. Às vezes, a gente vê oraculistas aí se formando nesse Express, né? E se formando um oraculista cheio de falhas. Porque não conhecem nem a base daquele oráculo que estão aprendendo, nem as combinações. Porque imagina, vamos falar aqui do Petit Lenormand. Se a gente estuda o Petit Lenormand, a gente vai ter que estudar, principalmente, aí, 36 cartas. 36 cartas com significados individuais. Cada carta sozinha, ela vai ter um significado específico. Mas se a gente combinar essas cartas, uma com outras, aquele significado vai se transformar completamente. Uma carta sozinha, ela vai ter um significado positivo e negativo. Todas as cartas da 1 a 36, ela tem a sua ambiguidade de significados. O negativo e o positivo, né? O que vai falar se ela é positiva ou se ela é negativa é o seu posicionamento naquela tiragem. Ou a carta que vai antecedê-la, ou aquela carta que vai vir depois dela. Então, a gente precisa estudar várias combinações possíveis, né? Vários métodos possíveis. Eu até vou fazer aqui um vídeo também, falando sobre métodos de tiragem do Petit Lenormand. Algumas pessoas ficam muito presas a esses métodos de tiragem. Quando, na verdade, a gente pode criar um método particular. O próprio método Peladan, né? Ele leva o nome do seu criador, daquela pessoa que gerou aquele método que foi confortável para a leitura dele. Eu, particularmente, algumas pessoas me perguntam, ah, qual o seu método de tiragem? Enfim, eu não me prendo a métodos. A mesa real, obviamente, é um método que eu utilizo muito para as minhas interpretações, das minhas leituras. Eu acho que é um método que todo oraculista deve se apropriar dele. Porque é um método que vai nos dar ali uma geral da vida daquele consulente, né? Sobre questões que a gente vai precisar se aprofundar um pouco mais depois, enfim. Então, a gente vai fazendo... Eu, na minha mesa real, eu faço aquela tiragem de cinco linhas, né? Oito, 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 quatro, né? E ali a gente vai falando sobre a vida daquele consulente. Eu gosto muito desse método, mas depois eu não me prendo mais a um método específico. Durante o decorrer da consulta oracular, eu uso Peladan. Não volto mais para a mesa real, porque eu abri aquela minha consulta com a mesa real. Então, eu já tive ali todas as informações que eu precisava. E no decorrer da consulta, eu vou utilizando ali vários métodos. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Sobre o meu método de interpretação das cartas ciganas. Sobre as tiragens, os métodos de tiragem que eu utilizo. Também, até porque esse vídeo aqui foi sobre oráculos, né? Então, eu falei um pouquinho aqui sobre os que eu conheço. Obviamente, eu devo ter deixado escapar aqui alguns. Pela minha falha, né? De não ter feito uma lista de métodos. Mas eu achei que ficou um pouco mais natural falar sobre os que vinham à minha cabeça. Mas depois a gente vai desdobrando. Falando sobre cada tipo de oráculo. A origem de cada um. Como se joga, como se faz. O que vocês acham? Então, comenta aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Qual é o oráculo que você quer saber um pouco mais? Quais informações você quer saber? Sobre esses oráculos. E não esquece. Curte aqui o nosso canal. Dá gostei no vídeo. Se você gostou, claro. E compartilha com os amigos. Para que a gente traga mais pessoas aqui para o nosso cantinho. Tá bom? E não esqueça de curtir a nossa página lá no Facebook. No Tacho da Cigana. Beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.